Fala galera, bom dia, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra você aí, beleza? Cara, você já preparou o seu peixe? Seu bacalhau, que seja aí pra sua semana santa? Cara, você tem que escutar o som da paródia de Total Eclipse e Bonnie Tyler. Cara, sensacional demais. Bonnie Carne Bacalhau Pra tirar o sal, deixar um dia de molho, pra depois aferventar Bacalhau De salgado limpo já pode desfiar, temperar com alho e alecrim Bacalhau Azeite essa virgem com evine e batata, pra fazer a moda gome de sal Bacalhau Faz Serve pra beber vinho do pote Bacalhau Faz mais Tá cozido eu vou picar o ovo Com ervilha e com tomate Com tomate Ou com molho vinagrete Vinagrete A cebola eu vou picar Vou picar Pimentão vai em rodelas Azeentonas vão pra decorar Decorar Temperar com limão E leve a porno quente para ele dourar Coloque o cheiro verde só depois que assar Não puxar Não puxar Não ponha sal algum Se não salga demais Enquanto está quente vem experimentar É vinagre milho e tomate É vinagre milho e tomate É vinagre milho e tomate Vai ficar gostoso demais Vai ficar gostoso demais Pega com azeite É vinagre milho e tomate